Fique tranquilo você também, faça o débito em conta no Cicred e concorra a prêmios. Confira a programação de hoje na semana Farroupilha 2015. Às 7h15 da noite, apresentação da creche Solange Pereira Alencastro, da Escola Municipal Marta Pereira Barbosa, Escola Estadual de Ensino Fundamental Augusto Santo César e da Escola Nossa Senhora do Carmo. Às 9h15 da noite, jantar a cargo do CTG Província de São Pedro. Às 10h, Tertulha Livre. Às 11h59, a troca da Honda a cargo do piquete Aporreados da Lagoa e Alma Serrana.